Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Trevor, galera, sério, eu duvido você deixar o like e se inscrever no canal antes de eu me transformar em Super Saiyajin Então curta o vídeo Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Trevorzinho junto com o Sr. Cake Rofinho Você me apresentou, segundo O que? Você me apresentou Não, não, pera, 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 calma, calma, calma Fala galera, aqui quem fala é o Trevorzinho, galera, estamos aqui com o Matinho, o Sr. Cake, a plantinha, as árvores, todos o ar, o ar, o chão, as pedras, a lava e o ovinho Tô brincando, o ovinho, tô brincando, vem cá, vem cá E agora? A gente se prendeu por causa de você, sabia né? Por causa de você? Você que se prendeu, gente, o mau Seu senhor mau Senhor mau Não, 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 não Calma, ó, vamos fazer o seguinte Eu tenho uma ideia hoje muito legal, porque eu ouvi que vai acontecer uma coisa muito ruim O que vai acontecer? Vai ter uma invasão de Goku Black daqui tipo uns 5 minutos Então a gente tem 5 minutos pra conseguir uma melhor base contra os Goku Blacks de todas Por isso eu já me preparei Eu tinha madeira e você não Eu tenho obsidia Eu também Seu mau Sabe quem pegou pra mim? O chimbrinha xindroso Você tá falhando com o chimbrinha agora? Chimbrinha xindroso xindrola Meu Deus do céu, eu não acredito nisso Vamos fazer o seguinte, vamos ter que fazer uma cara de 100 camadas Mentira, não é 100 camadas não, de duas camadas Uma camada de madeira e uma camada de obsidia Senhor Cake, você vai ficar só olhando? Maná, 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 maná Mas o que ele falou? Ele falou que o seu nariz é chato Ah, e você é um bolinho Maná, 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 maná E agora, o que ele falou? Ele falou só maná Senhor Cake Ele não, ele tá nem por si agora Ele tá suavão hoje Eu também tô suavão Tá, vamos fazer o seguinte Ô, 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 ofinho Oi A gente vai ter que fazer uma camada primeiro de obsidia, sabe? Deixar um buraquinho pra gente observar, lógico, né? E uma camada de madeira Só que no mesmo buraquinho pra gente observar E que eu acho que acaba... Aí, ó, fez o buraquinho ali, ó Tá ali o buraquinho, né? Na verdade, o que é bom fazer em mais... Aqui, ó, deixar o buraquinho aqui também, ó Aí, deixa eu abrir aqui, ó Aí a gente vê o que tá acontecendo, lógico, né? E a gente pode fugir também por aqui, Trevinho Gente... Hã? A gente pode fugir também Não, né? Cê é louco? Vai vir o Goku Black Cê sabe qual é a coisa do Goku Black? Não é que nem Naruto, não O quê? O quê? Não é que nem Naruto O Goku Black Ele... Ele... Ele é forte demais Fala de novo isso Ele é forte demais Fala que não é que nem Naruto Não é que nem Naruto Não, senhor Mas senhor Sério? Não, senhor 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 Cake, cê tá me atrapalhando? Mano, mano, mano Eu nunca sei o que ele quer dizer Ele disse agora Que quer doce Mas isso é um doce, senhor Cake Não pode É, eu vou comer você, senhor Cake Eu vou comer uma pizza Me dá uma Você quer pizza? Quero Você disse que nem gosta de pizza? É claro que eu gosto de pizza Tá, a gente vai ter que fazer o seguinte Pra gente ver melhor também Vamos fazer um segundo andar E a gente pode subir lá em cima Bora? É, eu tô fazendo um telhadinho É, vamos fazer o seguinte Um telhadinho com... Com... Com proteção assim Ó Tá bom Que eu tenho uma arma secreta contra ele Você tem uma portinha? É, tenho Ah, então você coloca ela na frente Não Tem que ser porta de ferro, por favor Não, é a minha portinha É do meu É da minha casa da árvore Nossa, que casa que a gente tá fazendo aqui? É a melhor casa de todas É uma base isso aqui, isso sim Não Não? Não Por que não? Porque eu não quero O ovinho O que foi? Você é um sem vergonha Não, sem vergonha é o senhor Cake É... Não é ser vergonha é ele Né, senhor Cake? Cadê o senhor? Ai, eu caí do... Essa casa aqui tá mais pra casa perigosa Do que casa segura O senhor Cake é um shilling Tá Você colocou um botão aqui pra abrir aqui fora também? Vou colocar agora O ovinho O que for? É o ovinho Não é não É o ovinho Tá Temos que ter iluminação aqui dentro também O ovinho Então, né? Tudo eu Tudo eu Iluminação Se não enxergo nada Eu tô cego Tudo eu Tudo eu Tudo eu, ó Beleza Tudo eu Cadê? 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 Eu quero saber Ah, tá assim 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 Eu acho que tem uma chance de a gente ganhar Porque eu tenho uma coisa que eu comprei lá naquela outra dimensão Você foi pra aquela dimensão aqui no ovo? É, vem cá Cadê você? Tô aqui dentro Agora eu vou fazer uma super parede, quer ver? Ah, que super parede? Olha Não bate nele, hein? Não bate nele Você comprou um Zeno Sama na internet? Ah, é... Digamos que ele tava na Black Friday E você comprou? Lógico Ah, é? É Oi, Zeno Quer ser meu amigo? Hum, não Por que não? Por que não? Mas isso é legal Não E se eu te der chocolate? Hum, talvez Ah, ele vai ser meu amigo Trevinho Me ajuda a espalhar isso aqui Ah, não Não precisa não Mas Eu não tenho Relaxa, relaxa, relaxa Eu só vou colocar os últimos aqui Aqui, ó Ó Assim O que? Eu não consigo sair pela porta Por que não? Eu vou chorar Você comeu muita pizza? Eu vou chorar Eu não consigo sair pela porta Tá aí Agora vamos entrar na porta Ah, não Vamos entrar na porta Consegui Tá, agora é só a gente esperar A invasão dos Goku Black Quando será que eles vão chegar? Eu vou... Vamos fazer o seguinte Vamos esperar até o dia E parar de chover, né? Então vamos Vamos lá Ai, meu Deus do céu Já tá acontecendo Nossa base não foi tão boa Começou, Trevinho Começou Pera, eu tenho que ir lá ver lá em cima O que tá acontecendo Pera Pera Pera, vamos ver Cadê os Goku Black? Olha o Goku Black Pera Você não derrotou? Olha lá, olha lá Tem um... Pera Aqui, Trevinho Aqui, Trevinho Cadê? Aqui tem alguns Tem um aqui em cima Ali, ó Tem um ali em cima Meu Deus do céu Meu Deus Quanta destruição Calma Será que esse é um mal? Oi Ai Ai, não Não, 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 não Bom Ó Tem uma coisa Eu tenho uma coisa pra me defender O que? Nossa casa tá ali ainda Nossa casa tá ali ainda, não tá? Tá, claro que tá A base é 100% segura Não tô dizendo que você é pra gente Oi, Trevinho Pera Você também? Ah, pera Então eu vou fazer o seguinte Pra acabar o vídeo A gente vai mostrar o ataque mais poderoso de todos, gente Tá? Eu tenho que fazer isso aqui pelo menos uma vez Ah, mano Eu tô sem, mano Pera Você não vai mostrar o que é isso Não Eu não acho que não É meu ataque que eu inventei junto com o Sr. Cake Tu viu nem o Sr. Cake conseguiu derrotar, mano? É, mas eu vou com o Black Emocon Poderoso, velho Olha, cadê tu? Tô aqui e não tento, tá ligado? Tá com ele, Madaiô? Uhum Não, não tô não Ah, tu reviveu? Uhum É, deixa eu reviver aqui Deixa eu ir lá Não, não, não Revivir lá pra mostrar Ó, vem cá Cadê, Tchou? Já vem Cadê, Tchou? Cadê? 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 Não tá vendo eu? Não Não, tá vendo? Não, cadê você? Olha eu atrás de você Ah, você tá invisível O que? Tá, o que é esse? Você não apareceu, né? Não tô vendo Ah, então Deixa o like Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Quem gosta do Sr. Cake Comenta Eu gosto do Sr. Cake Então valeu Falou E foi Voy Rúchida Double Amor forte, é hora de despegar Uma sonrisa marca a tu antes de andar A noite enloquece, coração ardente Desciende forte, ora eu te ve Mi coração se acelera, te persigue Al final para verte a ti Se enamora em um instante, é seu sonho que chega Oh, piggyback, piggyback Piggyback